Eu me pergunto como esse animal Conseguiu chegar até na final Eu acho que tô aqui na moral Olhando a tua cara tem um esmiriguido fundal Esmiriguido fundal, o céu horroroso Quando o bando se descer mais cê fala Meu precioso, tá descebido? Aqui tá todo chavoso Você vem aqui com nova pista pensando que tá orguloso Querendo falar de um hobbit tranquilão E você que queimou o anel na montanha da perdição Aí, tá ligado o vagabundo Se você entende, quando seja bem-vindo Só que seu novo Jedi vacilou Seu anel você não encontrou na montanha da escuridão Aí, você me põe com o pulo na mão Eu tô de frente com a diva Ele tá querendo me gastar, mas não é sujeito homem Tá namorando a versão feminina de Johnny Aí, você tá ligado o vagabundo, deixa a boa Agora é só meter pra assinar Aí, você me põe com a alícia Fica de guarda e bepnete, faz mais pena a felícia Aí, eu passei Vai tomando pro meu parceiro, sua barba é de arranha E ele querendo falar isso, vou te dizer Valeu, Jéssica do BBB Aí, você me põe com o Maralá Pra te defender comigo, não tá ficando a disposição pra te matar Ela é Jéssica do BBB No quarto com sua namorada, ela só quer BBB Aí, eu vou te ver, eu cabelo, ela tá parceiro Tá virado diferente, você não vai ver Ah, que vacilão, olha só Você tá ligando aqui, agora você deu o melhor É por isso que você não ganhou com uma perereca Foi puxar o cabelo dela, um ferreiro a careca Bata mal no cu, você se fode No caso, chegou em casa com o baldinho de xereta no pivode Aí, parceiro, você é animal Salsas, ninguém em casa competendo de pênis Tu vai ficar sentado? Então, família, primeiro round, eu bato por pato Essa é a final, vou pedir uma parada pra vocês Barulho pra final, pô Ah, brava, aí sim, mano, Aldin, mano, que luxo Barulho pra final, primeiro round, eu preferi o Arrindo Cristiano, mano, que luxo Barulho, MC, Eldin, hein Esse, Eldin, hein Eldin, que luxo, né Eldin, 1 a 0, certo? Vamos lá, segundo round Segundo round, vamos seguir, quem terminou, começa Quem terminou, tu começa, certo, Aldin? Ué, irmão Vai ficar É isso, segue o baile Roda cultural, porra, a batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! É a roda cultural, porra, a batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! É jogar com o pio e se escreve de exemplo Pra se reencontrar, seu pai invoca o marco do tempo É o marco do tempo, é o marco do tempo, de volta ao marco do tempo E vê se volta, pai, então Agora olho quando você dou falha Eu trago as cinco partes do Evod Aí você não ganha essa batalha Aí, então vê se aprende Puxa Yu-Gi-Oh, mas nem entende Você é um incompetente Para, no pistário não é segredo Você não joga a carta na manga Pelo que está a carta no rio Aí, parceiro, você não é chagás Ora, só que eu parceiro do seu Com o grupo, tá assim mais Agora de que hora você só puxa a pederastia Você não tá pronto pra essa alegria Até porque, mano, você tá esmo Morando Aí Só que ele acha que é bravo, mas não tá evoluindo Só salada é normal É três tomate e dois pimpinos Aí Então, vai se fuder Você precisa de porra Sabendo que eu não quero frisar Ele vai desenvolver Aí, pois é o que luce o mais bravo de colora Aí, meu mano, você é que gosta da cachorra É o que luce o mais bravo de colora Pela que entra a boca, meu mano, tá cheia de porra Você querendo falar, essa é um merdo opaco É Konoha Agora que como é MC fraco Até porque sabe que você é fraco Ele queria ser a biju do Naruto Só pra dar os nove rabos Maravilha, tá cantinho, hein Tá cantinho de leitinho Sabendo de desenho bonito Então, família, essa é a final de hoje, tá ligado? Fala, teu jequinho Eldinho 1 a 0 Eldinho 1 a 0 Eldinho Quem acha que o segundo round Quem que é o MC de Luce, faz barulho, hein 1 a 0 Eldinho Quem acha que o segundo round O melhor é o MC Eldinho, hein 1 a 0 Eldinho Pra confirmar, pra confirmar MC Eldinho 1 a 0 Eldinho MC de Luce Eldinho 1 a 0 Eldinho